Eu não conheci o campus e foi a primeira vez que eu fiz vestibular para cá. Eu espero aprender mais, aprofundar mais, porque é uma área que eu tenho muito interesse e eu quero ser nutricionista, atender na clínica e tal, assim, até agora. Quando eu conhecer mais, às vezes é muito de ideia. Eu espero conseguir alguma iniciação científica, pegar uma monitoria e até sem fronteiras, se eu conseguir e tal, fazer a prova. Você queria estudar em outro país, então, fazer um intercâmbio? É. Sabe qual país? Ah, então, eu sei falar inglês muito bem, então, queria ir para os Estados Unidos, o Canadá e tal. Eu sei um pouco de francês, às vezes tentava ir para a França ou para outro país.